Se existe uma área da nossa vida que não está fluindo, não importa qual seja a área, tá? Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser saúde física, pode ser saúde emocional, o que quer que seja. Existe uma necessidade interna pra isso, junto com um aprendizado. As coisas não acontecem na nossa vida por mero acaso. Não existe desafio na nossa vida, pequeno, médio ou grande, que não tenha a função de nos fazer crescer, de nos ensinar aquela lição que a gente está pronto pra aprender naquele determinado momento da vida.